Estamos no bairro Parque Itaporanga, em Santa Maria Madalena, neste dia 14 de agosto de 2022, Dia dos Pais. E aqui nós temos o Cristian, 13 anos de idade, com o cavalo chefão. E aqui o secretário de Cristian é Pedro Henrique. Pedro Henrique. E o Cristian falou comigo que o cavalo obedece o comando dele para deitar. E nós vamos conferir isso agora. Tá aí, aí que bacana, olha. Aí, obedecendo o comando de Cristian, o cavalo chefão deitou. Tá aí, que legal. É que ele deitou em lugar ruim, mas já vimos que ele obedece o Cristian, bonitinho, hein. Aí, que legal, gente. Aí, Cristian, 13 anos de idade, e o chefão, o cavalo, obedece o comando dele. Descansa ele, tá? Que legal, hein. E aqui temos o Pedro Henrique e quem? Rian. Rian? Tá aí. Agora, ô Cristian, se você pedir para ele levantar, ele vai levantar? Vai. Então, vamos ver, vamos ver, então. Levanta, levanta, levanta. Levanta, levanta. Levanta, levanta. Levantou. É verdade, é verdade. Eu falei aqui, ele deitou em um lugar ruim. Mas ele obedeceu o Cristian, hein. Ó, ô Cristian, parabéns, que ele em casa nem cachorro me obedece. Se aponta, levanta. Ele deitou na posição. É, 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 é. Ele deitou na posição. Não tem aí, não. Vem, se aponta. Solta, levanta, levanta. Aí, é. Ele quando deitou, eu vi que tinha deitado em lugar ruim. Mas já ficou provado aqui que ele obedece o comando do Cristian, hein. Ô, Cristian, parabéns, hein. Obrigada. Mais outra vez.